Você está pronto para descobrir como proteger o seu doguinho contra os principais parasitas intestinais que podem afetar a sua saúde? Então conheça Multitec, o vermífago desenvolvido especialmente para os cães. Formulado à base de Prasicontel, Pirantel e Oxantel, Multitec possui amplo espectro de ação e promove rodízio de bases, evitando a resistência parasitária. Esses três diferentes ativos são altamente eficazes no controle e tratamento dos principais vermes gastrointestinais que acometem os cães. Multitec oferece uma ampla margem de segurança, podendo ser administrado em cães de todas as idades e portes, incluindo filhotes, adultos, idosos, fêmeas gestantes e lactantes. É indicado na prevenção e no tratamento das formas adultas e larvares dos principais cestoides e nematóides. Multitec possui comprimidos sulcados, facilitando o fracionamento da dose para o seu pet e está disponível em três apresentações, 400, 800 ou 1.200 miligramas, para cães até 5, 10 ou 15 quilos. Quer saber mais deste e de outros produtos? Visite o nosso site e confira as nossas redes sociais. Sintec, sua marca de estimação.